Começando mais um essencial do Diário do Centro do Mundo, DCM, seu programa de giro de notícias noturnos, hoje com uma entrevista exclusiva e especial. Obrigado, Lola Aronovic, uma das principais ativistas feministas na internet, blogueira do blog Lola Escreva Lola, e o nosso diretor, Kiko Nogueira, também. Lola Escreva Lola Escreva Lola Escreva. Exatamente, desculpa. E a gente está com essa entrevista exclusiva e também com o nosso diretor, Kiko Nogueira. Tudo bem, gente? Tudo bem, Pedro, tudo bem. Lola, uma honra te receber aqui, muito obrigado. Obrigada, obrigada a vocês. Lola, a gente vai começar falando a respeito desse tweet que você colocou aqui. Eu vou ler rapidinho. Segundo Itamaraty, Carluxo e seu primo Léo Indio desistiram de pedir passaporte diplomático. A fonte é um site reaça, então não vou nem citar. Que nunca desistam do amor. O que você achou dessa mensagem da Lola, Kiko? E aí eu queria que você comentasse também, Lola, a respeito dessa mensagem. Eu não achei nada. Não, leia o que eu escrevi antes. Leia o que eu escrevi antes, porque isso daí foi tipo uma errata, assim, né? Aham. Leia o e-mail, o e-mail não, o tweet anterior. Você tem o tweet anterior? Que está bem aí. Estou com o tweet anterior aqui. Desculpa, eu tinha mutado o meu microfone. Carluxo é apenas um vereador e não tem cargo no governo do pai, ou não deveria ter, mas pediu passaporte diplomático. Sabe quem mais pediu? O primo Léo Indio, que também não tem cargo do governo do sogro. Aí, completando, segundo Itamaraty, Carluxo e seu primo Léo Indio desistiram de pedir passaporte diplomático. A fonte é um site reaça que eu não vou citar. Que nunca eles desistam do amor. Lola, evidentemente, você estava falando do amor fraternal, do amor familiar dessas duas pessoas, né? Você não estava falando nada a respeito dos dois. Eu acho que você não captou o sogro, né? Do sogro no primeiro tweet. É, eu estava tentando ser bonzinho, mas é de fato. Eu não resisti, eu não resisti. Escapou. Eu amei a falar, mas escapou. Mas, assim, eu sei que... Mas não é preconceito. Você está apontando a moralidade do sem moral. É, assim, toda vez que a gente fala nisso, até chamar o Carluxo de Carluxo, que eu nem sei mais o nome dele de verdade. Eu só sei Carluxo mesmo. Mas, é o Carlos, né? É o Pitbull lá. Então, toda vez que a gente fala em Carluxo e tal, tem alguns amigos e amigas LGBT que apontam que isso aí pode ser considerado homofóbico, né? Eu entendo a posição deles e também tem alguns tweets, assim, respondendo meus tweets, né? De pessoas chamando, por exemplo, o Carluxo e o Léo de Carluxa, de já colocando no feminino. Isso aí eu acho homofóbico, sim. Então, depende de dar as brincadeiras. Mas, assim, se a gente não é homofóbico, que eu espero que seja o caso, e a gente não vê nada de errado no amor dos dois, né? E a gente gostaria que eles assumissem. Eu sei que está errado também esse outing, né? Que eles chamam de você forçar duas pessoas a saírem do armário, né? Mas eu fico pensando também, e se fosse, por exemplo, uma prima dele? Que ele não tivesse nada com a prima, mas eles têm milhares de fotos juntos, viajam sempre e tal. A gente também não estaria brincando que eles têm um caso? Então, para mim, é quase a mesma coisa. Com o, digamos assim, o agravante, né? Que a gente está falando de um governo extremamente homofóbico, né? Então, o pai dele falou que ele poderia ter um filho bandido, um filho morto, do que um filho gay. Não era alguma coisa dessas barbaridades que ele passou a vida toda falando. Então, seria muito legal se a gente tivesse um... Que um dos filhos fosse gay. E parece assim, quer dizer, ele certamente tem um relacionamento muito próximo. Eu falo isso sem nenhuma homofobia. Eu gostaria que eles se assumissem. Eu acharia ótimo se eles fossem realmente gays. A gente não sabe, né? A gente só sabe as fotos que estão por aí. E são fotos com muito amor. As fotos transmitem uma coisa bonita, calorosa entre ele e o primo, né? É. Ele já negou o Carlos que, enfim, seja um casal. Mas ele não foi muito perempitório, assim. Nunca fez uma negação muito firme. Imagino que não deva ser fácil para ele. A gente está aqui especulando também. Nós não estamos aqui dizendo nem que ele é gay nem que ele não é. Mas não deve ser fácil você, digamos, que tem algum relacionamento ainda aqui platônico com o outro e ser filho do Jair. Acho que isso explica muito o da personalidade do Carlos. Você não acha, Lola, de alguma maneira? É. Não sei. Realmente não tem como saber. Realmente. Mas que eles são muito próximos, eles são. E também, por que o primo está tão no governo? Quer dizer, ele tem algum cargo? Alguma coisa assim, né? Então, é muito estranho. Mas é estranho, assim. Eu realmente gostaria que eles se assumissem se eles fossem, né? E, sinceramente, eu não vejo isso daí. Já me explicaram, já me falaram, por exemplo, por que aquele grafite, né? Eu acho que é um grafite do Trump e o Putin se beijando, é homofóbico, sabe? Porque é você tentar transmitir alguma... Mas eu também não acho tão... Não sei. Assim, se fosse, por exemplo, uma mulher, né? É que a gente tem muito poucas mulheres no poder. Mas se fosse o Trump beijando a Tereza May, por exemplo, a gente acharia machista? Se fosse só, assim... Não, é difícil comparar. Talvez a gente achasse machista. É muito bonito esse grafite que você falou do Trump beijando o Putin, né? Além de tudo, esteticamente é bacana. Não sei qual que seria a homofobia aí também, francamente. Eu acho que seria interessante falar com pessoas LGBT para que elas explicassem por que que... Também não é um consenso também na comunidade LGBT. Tem muita gente que acha super fofo, o Carluxo e o Léo, né? Brinca também. Então, é... Eu só rejeito, assim, que seja automaticamente homofóbico falar dos dois. Não sei. Segundo o Pedro Zambada, o Carluxo e a Tami Miranda são a mesma pessoa. É, o Kiko solta essa notícia, aí ele joga a responsabilidade nas minhas costas. Mas, saindo desse terreno do Carluxo e do Léo, índio, você virou a protagonista de um caso muito importante para a justiça brasileira, que foi a condenação daquele Marcelo, aquele sujeito lá do... Desses... Four Chans, né? Desses Chans, que chama, né? É, isso. O Léo era do Balachan. Era do Balachan. É, né? Ainda existe. O pior é que esse negócio está no ar ainda, né? Você se sente uma vitoriosa nesse sentido? Aí você acha que tem parte de uma missão que foi cumprida ou a gente está longe de resolver, pelo menos de encaminhar uma solução para esse problema aí? Bom, em parte eu fico muito feliz, né? Afinal, deixa eu ver, foi em meados de 2015, a Istoé publicou uma matéria chamada O Maior Criminoso da Internet. E tinha... Era sobre o Marcelo. Quer dizer, isso faz muito tempo, isso faz quatro anos, né? E sabe o que aconteceu depois dessa matéria? Com vários dados, com prints, com um monte de coisa e tal. Nada. Nada. Assim, ele estava desafiando as autoridades e nada foi feito. Então, realmente, levar à prisão dele, fazer com que ele seja preso de novo, né? Porque ele já tinha sido preso em 2012, que eu acho que foi por muito mais pessoas do que eu, sinceramente, principalmente em 2012. Mas agora, em 2018, eu realmente estava mandando prints, muitos prints para a Polícia Federal, mandava informações. Quer dizer, eu que mandei... É ridículo, Mas eu que mandei o endereço do Marcelo para a Polícia Federal, porque a Polícia Federal estava atuando com o endereço antigo dele. E aí, como ele me processou, né? Quando ele me processou, ele teve que me mandar o endereço novo dele. E aí, automaticamente, mandei para a polícia. Isso em 2017. Então, eu considero que seja uma vitória, né? Também a aprovação da Lei Lola, né? Que a gente vai, talvez, falar um pouquinho mais adiante. Mas está muito longe de acabar, né? Quer dizer, ele foi preso, e isso é ótimo, porque é uma pessoa perigosa, uma pessoa rancorosa, que guarda mágoa. O tipo de pessoa que, assim, persegue a menininha quando ele estava na escola, que deu um fora nele, ou que não aceitou namorar com ele, sabe? Quando eles tinham oito anos, aí ele ainda persegue essa moça, né? Ou, por exemplo, se ele presta um concurso, ele prestava concursos públicos, né? E aí, ele via a posição dele no concurso, e se ele via que uma mulher ou um negro ficava na frente dele, ele passava atacar essa pessoa. Então, esse tipo de mentalidade. A pessoa nem sabia por que estava sendo atacada. Ou mulheres na TI, na computação, ele tinha raiva mortal dessas mulheres, sempre vivia falando de atentados a congressos de mulheres em TI, essas coisas. Então, realmente, é muito bom que um cara perigoso desses, né? Mesmo que talvez ele, pessoalmente, talvez não fizesse, não cometesse um atentado, né? Mas a missão de vida dele era destruir a vida de quem ele não gostava, né? E ele tinha muito tempo para isso, ele não precisava trabalhar, porque ele tem dinheiro, né? A família é rica, filho único. Quando ele foi preso em 2012... É o típico pincel, né, Lola? Pincel, exato. Quando ele foi preso em 2012, encontraram 440 mil reais na conta dele, né? E a gente pensava que era porque ele era hacker, porque ele tinha, sei lá, conseguido cartões de crédito, todas essas coisas, mas não, era herança mesmo, né? Dinheiro da família que sustenta ele. Então, ele tinha todas as condições para... Já que é uma pessoa extremamente antissociável, uma pessoa ruim mesmo, né? Mas uma pessoa que realmente não consegue se relacionar com outras pessoas, que ele passasse o tempo dele dentro de um quarto, realmente, jogando videogame, falando com as pessoas, mas sem o ódio, né? Mas ele realmente... Ele dizia várias vezes que o ódio é o que movia, sabe? O que movimentava. Então, realmente, é muito bom que ele esteja preso. Agora, falta tudo a quadrilha, né? O Dogalachan simplesmente migrou para a Deep Web, né? Ficou... Ele estava na superfície. Eu monitorei, né? Eu fiquei vendo e pintando o Dogalachan durante 4 anos. Mais ou menos de 2014, que foi quando eu descobri que ele existia, né? E eu só descobri, porque eu não sou usuária de chans nem nada. Eu só descobri porque o Marcelo fez questão de mandar o link do Dogalachan para mim várias vezes. Para que eu pudesse acompanhar... Ele encanou com você por quê? Por que ele resolveu tentar te destruir? Olha, eu realmente nem sei. Porque em 2011, né? Ele estava com ele e o Emerson, né? Que era o comparsa dele. Eles estavam juntos num site masculino, né? Nojento, bem asqueroso, do Silvio Queires. Que teve 70 mil denúncias na internet e tal. Nessa época, eu nem sabia da existência do Marcelo. Nunca tinha ouvido falar. Ele já era bastante famoso no chans, né? Porque o chans, os fóruns anônimos já existiam antes disso. Até porque ele foi o primeiro condenado por racismo na internet, né? Aqui no Brasil. Isso foi em 2009, eu acho. Mas eu realmente nunca tinha ouvido falar dele. O Emerson eu tinha conhecido já, né? Porque o Emerson fazia questão de fazer comentários com o nome dele. E fora isso, ele fez um vídeo na Índia, né? E o vídeo também foi mostrado várias vezes, né? Na verdade, quem ajudou a gente em 2012, 2011, né? A saber quem eram os autores do site do Silvio Queires, que era um site asqueroso, talvez vocês se lembrem, né? Que pegava coisas como legalização do estupro, estupro corretivo para lésbicas, legalização da pedofilia, que tinha posts tipo... O que era o pré-Rio Nojeira, lembra? É, então, é mesmo a equipe, mesmo com a Dilha, né? É, depois que o Marcelo saiu da cadeia em 2013, ele simplesmente passou a reciclar aquele site que ele tinha, com, assim, mudando alguns textos, mas era basicamente a mesma coisa. Então, ele ficou furioso, ele me responsabiliza por causa da prisão dele em 2012, né? Sendo que eu fui uma das que o denunciou e denunciou o site dele, mas... E agora, em 2018, bom, ele já tinha falado, né? Várias vezes no chão dele que tinha duas pessoas na vida que ele não ia descansar até que ele destruísse completamente. Uma era eu e a outra era o Emerson, porque, apesar deles terem sido muito amigos, né? Até 2016, por aí, eles brigaram, né? E hoje são inimigos mortais, quer dizer, mortais, assim, entre aspas, né? Porque eles já se encontraram... Eu monitorava o chão, né? Então, eu via, assim, em 2015, por exemplo, eles passarem um semestre inteiro um falando, assim, um ameaçando o outro de morte, falando o que faria quando o encontrasse, né? Como que ia matar e tal. Aí eles se encontraram, porque os dois moravam em Curitiba, eles se encontraram num ônibus sem querer. E, em vez de algum cumprir ameaça, né? E bater, pelo menos bater um no outro, eles foram tirar fotinhas um do outro. Então, eu não sei, né? Para depois colocar nas redes sociais. Então, eu não sei, assim, até que pontos... Até que ponto eles são realmente perigosos, né? Quer dizer... Pode ser pegadinha de chão também, né, Lola? Não, não. Não é, não. Porque... Era real? É, real. Assim, o Emerson já fez vários vídeos, por exemplo, dizendo que ele viu a negociação, que ele estava presente, claro que ele estava presente, né? A negociação era com ele também. Quando o Marcelo estava discutindo com... Ex-policial civil em Curitiba, encomendando a minha morte, por exemplo, né? Então, quanto que custaria para ele vir até Fortaleza e me matar? Então, eles tinham fechado, não sei, por 80 mil reais, sabe? Quer dizer, isso o Marcelo falou várias vezes no chão dele, e o Emerson falou também quando eles eram amigos, quando eles eram inimigos. Então, imagino que seja verdade. Mas, então, eles vivem falando disso. E também, assim, um mês depois do Marcelo ser preso agora, né? Ano passado, pela Operação Bravata, em maio... Vai fazer um ano agora, né? Maio de 2018. Um mês depois, um dos moderadores do Galaxan, que era o André, né? O Codinome Kio, que estava com eles fazia muito tempo, desde pelo menos 2010, eles já estavam juntos, só que o André nunca foi preso. O André deixou um comentário no chão, né? Onde ele era o moderador, dizendo que não aguentava mais a vida dele, que era um desastre, que ele não era feliz e tal, e que ele ia se matar. E aí, ele ouviu em troca, quase em coro, né? O que os chãos sempre falam para uma pessoa que faz um comentário desse tipo, que é muito frequente. E eles falaram, leve a escória junto, né? Então, ou seja, não se mate sozinho. Você vai numa palestra feminista, vai numa marcha das vadias, vai numa parada do orgulho gay, qualquer coisa assim, né? Uma marcha das mulheres negras. Vai numa escola, né? Que foi o que falaram para os meninos. Ou numa escola, né? Aí você mata o máximo de pessoas, e depois você se mata, ou você é morto pela polícia, qualquer coisa assim. E aí você morre como um herói, e vira um ícone entre nós. Então, o Marcelo sempre fez isso, né? Quer dizer, sempre cultuar, ele sempre cultuou heróis desse tipo, heróis entre muitas aspas, né? Como o Elliot Rodger, o Wellington, né? No massacre do Realengo, o cara lá da Noruega, né? Que cometeu o maior massacre da Noruega, e por aí vai. Então, foi isso que o Kiel fez, né? Um mês depois do Marcelo ser preso. Ele, antes dele sair, ele recebeu também ofertas no chão, vaquinha, sei lá, né? Para que ele viesse até Fortaleza, aí me matasse e depois se matasse. Mas ele não fez isso, ele foi, ele saiu às ruas da pequena cidade onde ele morava, né? Penápolis, perto de... É em São Paulo, né? Perto da Satuba, né? Então, Penápolis, e aí ele abordou, ele chegou perto, né? De duas mulheres que ele nunca tinha visto na vida, né? E provavelmente ele estava muito alterado porque elas saíram correndo, e ele muito covardemente atirou, ele tinha uma arma calibre 22, ninguém nem sabia da arma dele, mas ele atirou nas costas, né? Acertou na nuca dessa mulher, né? A Luciana, e se matou, ele se matou, andou mais um quarteirão e se matou, e a Luciana passou 20 dias na UTI e morreu, né? O diagnóstico é que ela nunca voltasse a andar, a gente esperava que ela, mesmo assim, sobrevivesse, mas ela morreu. Uma moça de 27 anos que nunca tinha visto, provavelmente, talvez, nem soubesse da existência desses incelos, né? Desses lunáticos, e foi uma vítima deles. Então, aquele negócio, isso daí foi um sinal de alerta muito grande pra gente, porque muitas vezes a gente fica pensando, é pegadinha de chão, nunca vai acontecer e tal, e acontece, né? E aconteceu de novo agora com o massacre de Suzano, e vai acontecer mais vezes, quer dizer, eles prometeram que vai acontecer mais vezes, e tem tudo pra acontecer mesmo. Lola, tem um cara também que chama Irã, sabe quem é esse cara? Sim, sim. Ele vive te marcando ali também, e também a nós, né? O Pedro fez uma reportagem outro dia. Depois da minha matéria. Falando do papel dele sobre a campanha de difamação da filha da Maria do Rosário, não sei se você lembra, que também surgiu num chão, né? Desses aí também. Acho que era o Fico de Fazer, 55 chão, né? É, Fico, só pra fazer a correção, ele postou a foto no Twitter e depois começou a circular no chão, só pra não, pra ficar rigorosamente, como a gente disse na reportagem, a informação é essa, ele postou a foto e aí os channers começaram a vasculhar. É isso aí. E o que eu ia te perguntar, Lola, é assim, o Bolsonaro catalisou esse ódio e tirou esse pessoal do esgoto? É, pois é. Eu sempre vi essas turmas, né, como diferentes, assim, né? Eu chamava, por exemplo, a turma do Loen, né, do Irã, dessa gente aí, que eu vejo muito pouco, pra falar a verdade. É porque eu bloqueio todos eles no Twitter, então eu mal vejo. Mas eu sempre classifiquei isso aí como os reaça zoeiros, sabe? Assim, a turma da quarta série B, né, coisa assim, porque, é, é porque eles são muito ridículos, né? Ninguém realmente, minimamente sério ou minimamente, sensato, né, ou leva eles a sério. Ridículos mais periculares. Mas eles são muito chatos, eles vivem atacando mulheres, né, minorias, ativistas em geral, fazendo piadas com gordas e coisas assim. O Irã teve uma... Eu não me lembro exatamente quando foi, nem nada, mas descobriram que ele era funcionário da TAM, né, em Joinville, e falaram com a TAM, e a TAM o demitiu. Agora que eu saiba, ele tá na Suíça, né, se casou com uma Suíça e tá tentando cidadania suíça, alguma coisa assim. Então, sei. E também, eu não tenho provas, né, de que o Irã e o Lohan são da quadrilha, né, da mesma quadrilha do Galaxan, ou mesmo se eles são do Xans, né, não tenho certeza. Mas eu vi aquele hangout, né, aquele podcast que você colocou, né, Pedro? Que você tinha colocado o link do podcast deles. Sim. E algumas pessoas monitorando eles, eles, a pessoa também pensa a mesma coisa que você falou, Lola. Eles são da zoeira, só que o problema é que é o seguinte, eles são daquela coisa também de, eles dão risada se a coisa pega. Então, eles são responsáveis, são responsáveis, né, desse ponto de vista. O cara confessa que soltou aquela do HB20, do Adélio, tentando associar o Adélio com o Jean Wyllys. Quando eles se tocaram no que eles fizeram, eles se tiraram do ar, só que as pessoas já tinham baixado. É. Então, realmente, eles vivem fazendo coisas assim, são extremamente nocivos, é uma praga na internet, né, que é muito difícil, assim, o Twitter deveria realmente expulsá-lo, sabe, deixar que eles ficassem no Gabi mesmo, e só lá, que eles tivessem um espaço só para eles, porque realmente são nocivos. Mas quando eu vi esse podcast, o podcast deles, eu vi que eles usavam a mesma linguagem dos chans, né, eles falam, eles usam os mesmos termos dos chans, eu achei que aquilo lá foi interessante. Então, é uma coisa para se investigar, se tem alguém investigando, que não sou eu, né, porque eu não sou nenhuma detetive, e não tenho mais acesso ao Dogola Chan, porque o Dogola Chan foi para a Deep Web, né. Então, mas seria interessante investigar, ver. Eles realmente estiveram por trás, né, do ataque à filha da Maria do Rosário, né, do ataque ao Jean Wyllys, né, ligando o Jean Wyllys com o Adélio, e coisa assim, eles são muito nocivos. Agora, realmente, o que que tem, o que todos eles têm em comum? O Bolsonaro, né, quer dizer, todos eles são eleitores do Bolsonaro, todos eles são de extrema-direita, né, o Irã, como eu já vi numa reportagem, né, no Diário do Centro do Mundo, era um proud boy, né, que é uma coisa meio de supremacista ariano, não é, nos Estados Unidos. É, não é só supremacista branco, eles são, é, como é que é, orgulhosamente misóginos. É, não, é só... É muito nojento, né. Então, realmente, nesse podcast, e em outro também que eu já tinha ouvido, o Irã fala coisas meio assombrosas, assim, não assombrosas, mas que são muito ligadas ao chãs, né, de misoginia extrema mesmo, tipo, tirar o voto das mulheres, né, por que que mulher deve poder votar, mulher só atrapalha, mulher é tudo de ruim, essas coisas assim. Então, realmente, tem essa misoginia que está muito presente entre esses dois grupos, e o amor ao Bolsonaro. Eles todos são eleitores do Bolsonaro, né, sempre foram fiéis, né, quando o Bolsonaro era uma piada para todo mundo, né, em 2010, assim, pouquíssima gente levava ele a sério, ele era um personagem do super pop, do CQC, né, ninguém levava a sério, menos os masculinos, né, e isso eles têm em comum, tanto o Irã, quanto o Lou, enquanto essa quadrilha do Galaxan, são todos masculinistas, né, que eu apreviei para masculinos. Eles são não necessariamente em céus, né, porque se o cara é casado, ele não é em céu, né, ele não é um celibatário involuntário, porque ele está transando, a gente imagina, mas, mas, ainda assim, a ideologia deles é uma ideologia misógina, masculino, masculinista, de realmente ódio às mulheres, de querer tirar o voto das mulheres, achar que as mulheres não deveriam estudar, não deveriam trabalhar, que está tirando vaga dos homens, essas coisas assim, né, então, só que eles têm um viés mais... E o Bolsonaro recompensou esses caras, Lola, levou para Davos, o Irã estava com ele em Davos, ele narra isso. O Irã mora na Suíça, não é que levou o Eduardo. Sim, e aí o Eduardo Bolsonaro levou ele para Davos. Eles trocaram mensagens, né, de lá ele foi para Davos. De Zurique para Davos, foi com o Eduardo? Ah, é? Com o Eduardo, nós temos o áudio disso, que ele fala isso no podcast, eu permeio a matéria toda explicando como ele foi premiado depois da eleição do Bolsonaro. Não é só que eles apoiaram, eles foram recompensados depois que o Bolsonaro assumiu. Mas é uma relação antiga, né, isso aí a gente deu aquela matéria há dois anos, é um negócio que... Essa é uma coisa que a gente gostaria muito de investigar, né, que a gente gostaria que alguém investigasse e que provasse realmente quanto desse amor à causa que essas pessoas têm, né, tanto a quadrilha do Dogalachã quanto esses reaços zoeiros, quanto disso é por amor à causa, assim, é espontâneo, né, por afinidade, por eles realmente odiarem ativistas, feministas e tudo mais, enquanto é uma coisa mais hierárquica, mais organizada, de repente um vínculo profissional, né, tem alguém sendo pago, né, essas são questões que realmente... Pode ser diretamente, né, pode ser diretamente do empresário amigo, né, pode ser diversas maneiras, né. E tem vários indícios, né, vários indícios, por exemplo, tem assessor, né, dos filhos do Bolsonaro, que eu digo brincando, mas não tão brincando, que são os únicos assessores do Bolsonaro que trabalham de verdade, né, que são esses que são pagos para ficar na internet. Você não está falando do Alexandre Garcia? Oi? Você não está falando do Alexandre Garcia? É, não, eu estou falando... Um outro Alexandre, o Gonçalves, por exemplo, que é conhecido como São Blac, eu não sei se ele ainda é assessor do Eduardo Bolsonaro, já foi, mas é um cara extremamente rápido, né, virulento, que vive atacando todo mundo na internet, no Twitter, né, e aí apareceu que ele era assessor, de verdade, né, contratado pelo Eduardo Bolsonaro, ou seja, ele é contratado para quê? Né, realmente para atacar os afetos do Twitter, não precisa ser um gênio para ver isso daí. Então, a gente gostaria de... Essa direita zoeira que você caracterizou muito bem, não o Irã, mas o Loen, estava reunido com o Enio Maynard na época das eleições. Olha aí, o pai do Diogo Maynard, que é o dono do Antagonista, eles estão todos juntos. Eu acho que, eu acho que, eu tendo a acreditar que é uma relação, pelo menos essa direita zoeira, sem querer confundir com o Chance, é uma coisa mais profissional. O Chance, eu acho que é um efeito colateral. Realmente, assim, eles têm os mesmos objetivos, né, para eles é... Para o Bolsonaro é maravilhoso, né, que você tem um exército atacando quem tanto critica, né, e se você puder amedrontar, ameaçar essas pessoas, para que saiam do país, para que saiam da internet, para que tenham cuidado, né, e parem de falar do Bolsonaro, é tudo o que eles querem. Ou mesmo destruir a reputação, né, quer dizer, eles vivem me caluniando, vivem me difamando. Então, é muito bom para o Bolsonaro, né, que tenha gente que ataque os desafetos dele. É bom para o Bolsonaro e indiretamente para você também, porque o nível é tão baixo, né, Lola? Eu só não consigo entender a obsessão, assim, com você nesse nível. É sinal que você machuca para caramba os caras, né? Incomoda? Eu não sei, eu juro que eu não sei. Talvez por eu ser muito perseverante, né, eu estou faz muito tempo nisso, né, desde 2008, então são 11 anos de internet. Eu acho também, por eu não ter medo, né, deixar bem claro várias vezes que eu não tenho medo. Para mim, eles são simplesmente covardes, né, e eu não vou mudar a minha rotina, não vou mudar a minha vida por causa deles, né, então não perco o sono, nunca perdi uma noite de sono, nunca chorei, né, por causa deles, nem nada, então realmente eu acho que isso incomoda muito, porque eles veem o que eles conseguem fazer com outras vítimas, né, que realmente ficam com muito medo, somem, desaparecem, né, precisam de apoio psicológico, essas coisas, e para eles isso é uma vitória. Toda vez que alguém tranca uma conta no Twitter, por exemplo, eles comemoram, né, é uma coisa simples, como trancar a conta no Twitter já é um motivo de comemoração para eles. Então, e também, assim, durante muito tempo, eu acho que eu fui a única feminista que eles conheciam, eles não são muito inteligentes, né, então, eles só me conheciam, assim, né, e também, bom, eu também, quando eu os conheci, né, eles já me conheciam antes, assim, eu os conheci mais ou menos em 2010, 2011, então, bem depois do meu blog começar a existir, realmente foi em 2008, mas eles já falavam de mim, já me caluniavam, só que eu nem tomava o conhecimento, porque era muito no Orkut, né, por exemplo, eu não estava no Orkut, mas, quando eu comecei a falar deles, foi pelo viés do humor, né, porque eu acho eles ridículos, então, eu rio deles, ainda rio deles, né, então, eu que, por exemplo, inventei o termo mascul, né, que, quando eu comecei a escrever sobre eles, eu simplesmente abreviei masculinista para mascul, não é um, né, eu não achei que era tão pejorativo assim, mas se tornou muito pejorativo, né, e aí acabou com o masculinismo no Brasil também, porque ninguém queria se dizer masculinista, porque ia se chamar mascul, né, então, mas eu não sei, eu acho que é um monte de raiva, eu sempre tento me lembrar, para eu também não me deixar, né, abater, que não é uma coisa pessoal, sabe, não é pessoal, eles nem me conhecem, nunca me viram, né, nem sabem quem eu sou, então, não é pessoal, eles me odeiam por eu ser feminista, só que eles tentam trazer um pouquinho mais também pelo lado pessoal, então, eles me odeiam também, por exemplo, por eu ser casada, um homem, faz muito tempo. desesperável que eu fosse lésbica, é isso? Isso, é, porque para eles, toda feminista é lésbica, né, então, eles não conseguem entender como eu, que segundo eles, eu sou uma odiadora de homens, eu odeio homens, né, segundo eles, inclusive, está odiando dois homens nessa live, não faz o menor sentido. Não faz nenhum sentido, né, então, que eu odeio homens, e, fora isso, fora isso, eu sou gorda também, né, então, para eles, uma mulher gorda, ter alguém que a ame, é impossível, para eles, uma mulher gorda vai morrer sozinha, com os gatos e tudo, então, eles têm uma certa obsessão pelo meu marido, né, muitas ameaças de morte são para ele, né, estou até recebendo ameaças de estupro, para ele, coitado, né, para ele, para ele, é, assim, ontem mesmo, né, teve um obcecado, um masculino obcecado, que deixou, sei lá quantos mil comentários, no meu, na caixa de comentários do blog, né, nenhum aprovado, dizendo assim, repetindo, eu te odeio porca, eu te odeio porca, porca desgraçada, eu te odeio, você vai morrer, sei lá o quê, né, um monte de coisa assim, é, e aí depois ele voltou, é, falando que, é, que, anote minhas palavras, que eu vou fazer sexo com o Silvinho, meu marido, coitado, e ele vai gostar, né, e você vai assistir, eu, assim, eu vou assistir, então, aí, eu até, eu até brinquei no Twitter, né, falando assim, a próxima leva, a próxima leva, eu não sou gay, eu não sou gay, eu não sou gay, eu não sou gay, o menino é completamente gay, só eu não sou gay, esse tipo de coisa, são realmente, eles passaram muito tempo, é engraçado, eu acho divertido, eles passaram muito tempo, é, negando a existência do meu marido, né, então, o meu marido não existia, ele era Photoshop, ele era um ator contratado, sei lá, né, coisa assim, porque, para eles é mais fácil, imaginar, nisso, imaginar uma teoria da conspiração, desse tipo, do que achar que uma mulher gorda possa ter um marido, entende, então, aí quando eles realmente, não sei, se convenceram de alguma maneira que meu marido existia, né, aí eles começaram a querer matá-lo, né, então, eu preferia quando eles achavam que ele era só um figmento da minha imaginação, mas, infelizmente, eles descobriram que ele realmente existe, né. Eu vi hoje, falando em gorda, o Gentili chamando a Samia Bofim de gorda, eu vi, eu vi isso, é um negócio tão assim. Eu acho, inclusive, os xingamentos que eles vêm contra ela muito parecidos com os seus, Lola, é uma coisa de perseguição mesmo, é gordofobia, é gordofobia. É a mesma coisa, né, eles, claro que eles são gordofóbicos, putz, e a Samia nem é gorda nem nada, mas o Gentili vive chamando a Samia de gorda, é, é um jeito de atacá-la, né, e também de reunir, é, toda a turma da zoeira deles, né, os milhões de seguidores que ele tem, que realmente, por isso que eu chamo de quarta série A, é B, não, quarta série B, porque a quarta série A, né, eu acho que é mais, é, adiantada, né, do que a quarta série B. Então, realmente, eles acham que, que podem abalar uma mulher super forte, né, decidida, fantástica, como a Samia, chamando-a de gorda, sabe, assim, ela deve, é, imagino que ela ria disso, até porque gorda nem é insulto, né, quer dizer, é uma realidade, eu sou gorda, e daí, quer dizer, o que que daí afeta a sua vida? Absolutamente nada, né, então, dane-se. Que coisa doentia, Lona, eu queria aproveitar, falar com você, você também se manifestou, de uma maneira muito contundente e razoável, sobre a Tabata, é Tabata, né, Tabata Amaral, isso é, e, porque estava tendo uma, tem uma divisão, né, na esquerda, uma parte está querendo matar a Tabata, porque ela é financiada pelo Luciano Huck, foi para a Harvard, e outra parte, é, acha que isso é, é, enfim, é, é, é do jogo, que era uma pessoa importante, aí, numa frente progressista, no momento que a gente está sendo inundado por esses, por essa direita estúpida, é, você, é, ela gosta dela, né, e acha importante agora dar um apoio a ela, é isso, né? Isso, eu conheço muito pouco do trabalho dela, né, é, eu não votaria nela, eu acho, né, porque, é, por ser de um partido que eu não, não tenho muita afinidade, né, que é o PDT, eu acho que é um partido mais centrista, e eu, eu me considero mais de esquerda, eu sempre votei, assim, em partidos mais à esquerda, como o PT, o PSOL, o PCdoB, né, às vezes, né, o PSB, né, então depende muito de, é, da candidata, porque agora eu só voto em mulher também, né, faz tempo que eu só voto em mulher, é, então, mas eu, eu gostei muito do trabalho dela, eu, eu realmente não conheço muito, mas eu acho que agora, principalmente agora, que a gente está num momento tão difícil da nossa história, e com um inimigo tão visível, pelo menos ele sabe muito bem quem são os inimigos dele, sabe, não são, eles brigam entre eles, mas, é, eles não vão querer se matar, eles vão querer nos matar, sabe, então, é, é uma perda de tempo total ficar brigando entre nós, eu entendo as críticas à Tabata e tudo, eu entendo que, é, mas eu gostei, eu, agora, né, eu tinha citado um artigo da Rosana Pinheiro, né, que é uma, é, professora universitária também, e amiga, o artigo do Intercept, né, isso, do Intercept, ela é colunista do Intercept, e o artigo, eu queria ser justa, não é só dela, acho que é dela e da Tatiana Roque, né, que eu não conheço, então, e, e eu gostei muito do que elas falaram também, no artigo, eu adorei, é, a parte que elas falam assim, que, nesse momento, em que, é, até parte da esquerda está criticando o identitarismo, né, então, esse negócio de identidade, identidade LGBT, identidade feminista, identidade negra, né, e realmente teve algumas críticas, é, de, de candidatos, né, de pessoas de esquerda, quanto, quanto a isso, e o que elas dizem é que, será que esse purismo que a gente busca na política, ou seja, uma pessoa só pode ser aliada nossa, se for, é, Lula livre, né, se, se ela, é, não se manifestar contra a prisão do Lula, ela não é purista, se ela for financiada pelo Lehmann, pelo Hulk, sei lá, ela não pode ser aliada nossa, sabe, mas isso aí também não é um tipo de identitarismo, sabe, de, é, e eu concordo muito com o que elas falaram, a gente não pode ser tão purista assim, a gente, a gente está numa democracia, mais ou menos, né, agora, mas, desde 2016, mas, é, a gente precisa de alianças, e a gente precisa fazer alianças com pessoas que não vão pensar 100% como a gente, né, então, é, e era o momento, eu acho, de, de saudar a Tabata, né, por isso que eu achei tão bonita a atitude também da Tabata, da Samia e da Fernanda, né, do PSOL, é, de posarem juntas, para uma foto, né, vocês devem ter visto essa foto, porque elas falaram juntas logo depois, né, para mostrar, olha, é, a gente precisa de união, estamos juntas, realmente, né, e, não é o momento de, eu acho que não é o momento de desqualificar uma possível aliada, né, que, que pode estar do nosso lado, fora isso, ela é super jovem, né, ela tem 25 anos, ela pode, de repente, ela muda de partido, e vem para o, vem para o partido mais à esquerda, vai saber, mas, assim, depois da gente tratar ela mal, é, talvez ela não queira fazer isso, sei lá, né, eu não acho que é, que é a hora da gente ficar brigando entre si, sabe, é, é besteira isso. Uhum, perfeito. É, Lola, aproveitando que você falou a respeito da esquerda, na situação agora do Bolsonaro, eu queria que você explicasse, acho que não está claro para as pessoas que estão assistindo a gente, só lembrando, gente, por favor, assinem o canal, ativem o sininho, usem o recurso Superchat para participarem conosco aqui dessa entrevista exclusiva, e para mais entrevistas exclusivas como essa acontecerem. Você falou rapidamente sobre a PL, a PL Lola, que foi aprovada em 2017 pela deputada federal Luiziane Lins, do PT do Ceará. Eu queria que você explicasse um pouco sobre essa lei, como ela representa tanto a sua luta na internet. Então, essa lei foi uma iniciativa da Luiziane Lins, né, do PT do Ceará, e a superfeita aqui de Fortaleza. Ela ficou, eu não a conhecia, né, só a conhecia, acho que ano passado, mas, ela ficou muito sensibilizada com o meu caso, principalmente o de 2015, eu acho, né, no final de 2015, que foi quando o Marcelo e a quadrilha dele, fizeram um site no meu nome, né, então eles fizeram um site com meu nome, meu endereço residencial, em todo post, meu telefone residencial, fotos minhas, né, lugar onde trabalhava, link para o currículo lá, tias e tudo mais, e um site em primeira pessoa, quer dizer, como se fosse eu, narrando coisas, né, eu falando de mim, e falando de coisas que eu jamais defenderia, como aborto em casos de fetos masculinos, sabe, infanticídio de meninos, castração de meninos, bem aquele estereótipo que eles têm de feminista odeia homem, então quer matar todos os homens e tudo mais, né, então diziam que eu queimava bíblias em sala de aula, porque eu sou professora da UFC, né, que eu realizei um aborto em sala de aula numa aluna na UFC, né, então chegaram a esse nível, e eu tive muita dificuldade, quem viralizou o site, né, vale a pena dizer, para mostrar como eles estão muito unidos realmente, né, foi o Roger, do Traja Rigor, e o Olavão, né, porque o Marcelo tinha lançado o site, é o Olavo, é, eu tenho os prints, é, é, o Marcelo lançou o site, estava tendo dificuldade para viralizá-lo, o site até tinha saído do ar, aí depois voltou, ele não estava satisfeito com, ele não estava conseguindo a repercussão que ele queria, eu fiz BO, como eu estava acompanhando o Xan, assim que o site saiu, na mesma semana eu fiz BO, né, eu fui numa delegacia e fiz BO, dizendo que o site não era meu, levando os prints, né, porque eles planejaram a criação do site durante meses, no do Aguila Xan, é, mas aí, quem viralizou, quem deu aquela forcinha mesmo, foi o Olavo e o Roger, né, eles, eles sabiam que não era meu, e mesmo assim, eles fizeram tweets e, né, colocaram, olha o que que essa feminista, professora do UFC, tá falando, e tal, eles sabiam que não, é porque, até porque eu já tinha entrado em embates com eles outras vezes, e até porque eu já tinha deixado no meu, é, tweet, no meu Twitter, né, vários avisos falando, olha, se vocês virem o site, eu não coloquei o endereço do site, nem nada, no meu nome, não é meu, o único site que eu tenho é o Escreva Logo Escreva, então, né, é, então, eles realmente tiveram aquela, deram aquela forcinha, é, bom, aí, é, cento, eu fiz 11 BOs, né, entre 2012 e 2017, foram 11 boletins de ocorrência, é, eu tive muita dificuldade em saber aonde fazer o boletim de ocorrência, é, não é fácil, porque, é, aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, nós não somos um dos 16 estados do Brasil, que tem delegacia de crimes cibernéticos, é, eu queria te perguntar, não tem, né, não tem, até hoje, inclusive, é, mas mesmo os outros estados, né, os outros 11 estados que tem, é, não, os outros 16 estados, 11 que não tem, é, eles, eu acho que a delegacia de crimes cibernéticos, ainda está muito voltada para crimes patrimoniais, sabe, então, roubo de senha, de cartão de crédito, essas coisas assim, não está muito, tem nada para lidar com, crimes de ódio na internet, e isso é um erro, então, a delegacia da mulher, é, é sobrecarregada, e, aqui em Fortaleza, pelo menos, só lida com crimes de, violência doméstica, porque você vai, na delegacia da mulher, e a primeira coisa que te pergunta, é, o que que o agressor é seu? E aí, eu falo, não é nada, eu sei quem é, mas, eu nunca ouvi, não sei quem é, quer dizer, é, nunca estive no mesmo estado que ele, né, então, é, ele não é nada meu, ainda bem, é, então, elas não fazem, muitas vezes, elas recusam a fazer o boletim de ocorrência, né, é, a polícia civil tem outras prioridades, outros milhares de problemas, também não tem a estrutura necessária, para lidar com crimes cibernéticos, porque, muitos desses sites, tal, ficam na deep web, ou ficam hospedados em outros, em outros países, realmente é difícil, são, muitos deles são anônimos, né, então, você precisa de um, de um equipamento especial, um treinamento especial, e a polícia federal, é, na época, deixou bem claro para mim, que não ia investigar, né, que, só ia, um superintendente, eu tenho esse e-mail, de um superintendente da polícia federal, que me falou, que o Brasil só, a polícia federal só investiga crimes, em que o Brasil é signatário, internacional, e aí ele citou, pedofilia e racismo, por isso que é tão importante, a gente criminalizar, a LGBTfobia, criminalizar a misoginia, porque, senão, a gente é tratado com um status inferior, assim, não é crime, você odiar mulheres, você desejar a morte de LGBT, né, para a polícia federal, isso aí não é crime, então, foi, foi muito difícil saber, aonde fazer os B.O.s, né, muitas delegacias não queriam, é, registrar o B.O., e, então, foi baseado nisso que a Luiziane Lins fez esse projeto de lei, simplesmente atribuindo à polícia federal a obrigação de investigar crimes contra mulheres na internet, só isso, né, e aí, ela conseguiu passar essa, esse projeto de lei no final de 2017, né, na Câmara de Deputados, que foi bem, porque as mulheres são muito poucas, né, na Câmara, então, elas precisam se valer de datas importantes para a gente, né, então, elas conseguiram aprovar esse projeto durante os 16 dias de ativismo, né, contra a violência contra a mulher em dezembro, e aí, ela conseguiu aprovar no Senado, no dia, na semana do dia 8 de março do ano passado, e aí, como foi aprovado por unanimidade, não que tenha sido fácil, né, teve muitas discussões e tal, mas, aí, o Temer teve que sancionar e virou lei, então, em abril do ano passado, agora, realmente, está fazendo um ano da lei Lola, eu fiquei muito honrada, né, com o nome da lei, mas é isso, a lei não está ainda muito em vigor, a gente precisa sentar com a Polícia Federal, precisa ver como denunciar, em que casos, porque a Luizina quer fazer, ela já fez umas cartilhas, né, mas ainda está muito vago, ela quer fazer cartilhas mais específicas, eu recebo muitos e-mails de mulheres pedindo ajuda, então, realmente, é uma lei que, para ser realmente implementada, vai depender muito de vontade política, e, eu não sei até que ponto essa Polícia Federal tem vontade política para ir atrás de gente que está do lado do Bolsonaro, quer dizer, né, que, não que essa quadrilha, é bom a gente frisar também, porque hoje mesmo eu recebi um tweet de uma fã, uma pessoa que fez uma conta no Twitter de fãs da Joyce Hasselman, né, alguma coisa assim, então, um fã clube da Joyce no Twitter, e aí, essa pessoa falou que eu colho o que eu planto, né, então, se eu estou colhendo ódio, é porque eu planto ódio, uma coisa assim, né, e aí eu respondi, eu fiz questão de responder, eu falei, então, a Joyce também está colhendo ódio, porque a Joyce recebe as mesmas, ameaças muito parecidas da mesma quadrilha, que me ameaça, que ameaça o Jean Wyllys, porque o do Aguilachan não ameaça só a gente, eles são acima de tudo misóginos, então, apesar de eles serem neonazistas, de sistema de direita, eleitores do Bolsonaro, eles querem muito causar luz, que é gerar risadas, causar revolta no gado, eles chamam de gado, né, então, eles tentam ameaçar, eles ameaçaram até o Trump, né, ameaçaram o Marcelo Temer, ameaçaram um monte de gente, tem um monte de lugares no mundo que receberam, aliás, isso fica a dica, né, toda vez que vocês receberem um e-mail, um ProtonMail, né, de endereço, é da quadrilha do Aguilachan, são eles que estão usando, né, então, tenho certeza que a Joyce recebe e-mails com ameaças do ProtonMail, então, ela recebeu, eu acredito que ela recebeu uma cabeça de porco na casa, no hotel dela, eu acredito, porque, eu, na época, acho que foi em 2016, quando eles começaram a ameaçar a Joyce, eu conversei com o advogado dela, nunca conversei com a Joyce, mas eu conversei com um advogado dela, e ele confirmou que eles tinham mandado realmente um gato morto para a casa dela, né, então, ela está sendo ameaçada também, só que como ela é uma pessoa extremamente desonesta, né, ela, ela começou a falar, já naquela época, e nunca se desmentiu, nunca negou, e ela, para ela, ela está sendo ameaçada por petistas, sendo que ela sabe muito bem, que, tem certeza que ela sabe, que a polícia sabe, que todos os assessores dela sabem, que a quadrilha que ameaça ela, é a mesma que me ameaça e ameaça o João Willis, que é o do Balachan, né, então, seria... É um risco que não escutaria o alvo, necessariamente, né, Lola, não ser pelo vetor do preconceito. Pois é, mas é que eles querem chamar a atenção, e também tem outra coisa, no caso da Joyce, né, é que, lembra que eu falei que tem duas pessoas na vida, né, que o Marcelo queria destruir, uma era eu e a outra era o Emerson, esse comparsa dele, que também foi preso, tal, e que agora está foragido na Espanha, porque ele também tinha que ter sido preso ano passado pela Operação Bravata e, infelizmente, ele já tinha fugido para a Espanha antes. Mas, é... O Emerson, ele faz centenas de vídeos, né, o Emerson é um lunático total, né, e fica fazendo vídeo, difamando, caluniando um monte de gente. E uma das pessoas que ele nutre ódio mortal é a Joyce, né, é... e o Bolsonaro também, e o Olavo também. Esse é uma exceção, tá, assim, o Emerson é uma exceção, porque o Emerson é um neonazista, né, sempre foi... E deveria estar comemorando a vitória com eles, mas, o Emerson tem vídeos dele no aeroporto de Curitiba recebendo o Bolsonaro ainda em 2016 com lágrimas nos olhos, sabe, gritando mito, mito, essas coisas assim. Mas, é... É uma história real. Ele foi até o Rio, ele foi de Curitiba até o Rio de Janeiro, tentar entrevistar o Bolsonaro no final de 2016. E o Bolsonaro não quis atendê-lo. Ele foi com o Marcelo, porque na época eles eram amigos. Então, o Bolsonaro não quis atendê-lo. E aí, o Emerson virou inimigo mortal do Bolsonaro depois disso, né? Então, é isso que acontece. É... Todo mundo que não dá... Todo mundo da direita que não dá apoio para o Emerson vira inimigo mortal. e a Joyce foi uma das suas pessoas, né? A Joyce, inclusive, não sei até que ponto, né? Porque eu não vi isso daí da Joyce, mas, segundo ele, a Joyce o associou ao massacre do Rio de Janeiro. Né? Então, é... Pra ele, isso daí foi... Então, ele fala um monte de baixarias contra a Joyce. E aí, o que o resto da quadrilha faz? Como quer prejudicar o Emerson, eles mandam e-mail muitas vezes com o nome do Emerson. É o ProtoMail e tal, mas eles assinam com o nome do Emerson. Então, tenho certeza que a Joyce recebeu vários e-mails com o nome do Emerson. Por mais que o Emerson seja completamente maluco, eu acho que ele não faria isso. Eu acho que ele não mandaria um monte de ameaça de morte, de estupro e tudo mais para essas pessoas com o nome dele. Por isso que eu acho que talvez não tenha sido ele. Mas é muito difícil saber, porque eles são loucos. Ô, Lola, deixa eu te perguntar uma coisa que me salta aos olhos a respeito disso, porque esse pessoal também já correu atrás de mim, colocou meu nome, ficou escrevendo o meu respeito. Você falou que você nunca chorou a respeito disso, mas não bate um cansaço mental, muitas vezes, quando você está monitorando esses caras? Porque, às vezes, eu me arrependo de coisas que eu li a respeito deles. Eu queria que você me falasse um pouco qual é a sensação que você tem lendo esse esgoto, porque é um esgoto, não tem outro nome para definir. Pois é, eu não sei exatamente, na verdade, eu já chorei uma vez, nesses 11 anos, eu chorei uma vez por causa da internet. E foi justamente quando aquele site de ódio do meu nome viralizou. Isso eu me senti muito mal, porque eu pensei, puxa, mas a gente se dá tanto, sabe? A gente faz um post todo dia, a gente se dedica ao blog, que não que o blog seja tão minúsculo assim, é um blog bastante grande, feminista e tal. Mas a facilidade com que eles tiveram, com a ajuda do Roger e do Olavo, de viralizar o site de ódio no meu nome, isso me doeu, sabe? Eu sei que nem devia ter me doído, porque é muito mais fácil você viralizar coisas negativas na internet do que coisas boas. A gente tem um certo fascínio, aquilo não fascínio que as pessoas têm, eu não tenho, mas as pessoas têm de parar para haver um acidente, sabe? Quanto mais sangrento, melhor, né? Então, essas coisas. Então, nesse dia, eu chorei um pouquinho, meu marido da testemunha, porque eu chorei com ele. Com ele, não, ele me consolou. Então, aí, eu realmente não levo muito a sério essas coisas, e quando eu recebi o link do Marcelo do Sean dele, eu fiquei num impasse, eu pensei, será que eu faço isso? Será que eu quero ver esse esgoto, quero estar sujeita e ver as ameaças deles e os planos para me destruir? Será que isso aí vai me ajudar em alguma coisa? Ou vai simplesmente ser exaustivo para mim mentalmente? Fora o tempo que eu vou gastar, monitorando essa droga, então, será que vale a pena? Mas, por outro lado, eu também pensava, se eu não fizer, será que alguém vai me avisar? Quer dizer, não é melhor ser prevenida do que desprevenida, então, eu acompanhar os planos, as ameaças, tal, porque, por exemplo, no caso do site de ódio no meu nome, foi muito bom, porque eu já sabia o que eles estavam fazendo, eu tinha todos os prints, né? E eu tenho certeza que muitos desses prints que eu mandei para a Polícia Federal realmente serviram também para responsabilizar o Marcelo por todos esses crimes, inclusive, ele foi julgado, isso eu achei muito legal, que ele foi julgado até pelo site de ódio que ele fez no meu nome, né? Ele foi condenado a 41 anos de prisão por muitos crimes e entre eles também o site de ódio no meu nome. Então, fica aquele negócio, eu quero ou não quero? Então, eu decidi realmente acompanhar, né? Durante um tempo, não é que eu gastava tanto tempo assim também, né? Mas eu entrava algumas vezes por dia, o site, o chão deles era muito parado, né? Pelo menos no final, por isso que eles realmente, para eles foi ótimo ter migrado para a Deep Web. Na Deep Web, eles conseguiram seguidores, né? Que eles não tinham antes, porque o site estava paradão, né? Quando estava na superfície aqui nos últimos tempos, principalmente depois que o Marcelo foi preso, mas tinha pouquíssimos comentários, tinha pouquíssimos, parecia ter pouquíssimos membros, né? Então, para eles foi muito bom ter ido para a Deep Web. Então, agora eu não acompanho mais, né? Porque para a Deep Web você tem que ter umas coisas especiais. Eu nunca entrei na Deep Web, nem sei como entrar, então, não faço questão. Mas, todo mundo me pergunta, né? Como que eu faço, quer dizer, como que eu me sinto, e, eu, bom, primeiro que eu, eu tive a sorte, né? Eu acho, de começar o blog bem mais tarde, né? Quando eu já tinha 40 anos. Então, tem várias coisas que não me afetam, né? Me chamar de moqueia, de baranga, sei lá, essas coisas realmente não me afetam em absolutamente nada. E, acho que com o tempo a gente vai desenvolvendo uma casca grossa, então, as ameaças realmente não me atingem, né? Eu tento levar o máximo possível pelo lado do humor, o humor é muito importante para mim, então, eu rio o máximo possível dessa gente, né? Eu tenho o total apoio do meu marido, então, isso é muito importante para mim. Eu me sinto muito segura aqui no Nordeste, sinceramente, também, porque eu acho que se eu morasse, eu morei 15 anos no sul, né? Em Joinville, que é uma cidade que eu amo também, mas é uma cidade que teve 76% de votos para o Bolsonaro, né? Então, e é uma cidade que não é muito perto de Curitiba também, que eu gosto de Curitiba, já fui muitas vezes a Curitiba, mas Curitiba virou um âmbito de neonazistas, tanto que o Marcelo e o Emerson estavam lá, né? Então, e Curitiba fica duas horas de Joinville, então, realmente, receber esse tipo de ameaças de pessoas que estão a duas horas de mim, realmente, seria muito mais traumático, né? Do que isso daqui. Eu me sinto muito segura aqui em Fortaleza, o pessoal, é claro que eles podem contratar, eles falam que vão contratar alguém para me matar, para aparecer um latrocínio, né? Isso realmente pode acontecer, mas o que eu vou fazer? O máximo que eu posso fazer é notificar a Polícia Federal, notificar a Polícia falando dessas ameaças, e de resto, realmente, não tem muito. se eu precisar andar com escolta policial, que nem o João Willis, que nem a Débora Diniz, né? De você não poder ir até a padaria sem segurança, de ter que andar com colete a palma de bala, isso não é vida, realmente, se chegar nesse nível, aí, aí eu vou ter que pensar em sair do país. Mas, acho que mais do que não ser vida, a Lula é uma vitória dos caras, né? Se você se desanimar, se você andar armada, se você não dormir, se você entregar os pontos, pronto, o inimigo venceu, né? Acho que você tem um espírito elevado, assim, isso deixa eles mais putos, né? Já é uma vitória sua, né? É, eles realmente ficam bravos com isso, né? Quer dizer, eles são muito divertidos, né? Em alguns pontos, porque eles acham que qualquer ofensa, eles vivem dizendo, assim, que com essa ofensa, assim, agora ela vai dormir chorando em posição vital. Estamos chorando juntos, gente, todo mundo. Sabe? Como é que é que o cara falou? Seu marido, não sei o quê, mas eu não sou gay, como é que é a ameaça? É, pois é, né? Eu vou transar com seu marido, você vai assistir tudo e eu não sou gay. Que coisa maravilhosa isso. É, os caras são atingidos involuntários, assim, né? Eu não acho que eles estão fazendo isso aí de propósito para que a gente ria deles, mas realmente acaba sendo muito ridículo, né? Então, eu rio, aproveito e rio. E no final das contas, tudo converge para aquele tweet do Carluxo que a gente falou no começo dessa live, né, gente? É isso mesmo. Está tudo explicado. Está tudo explicado. Que sejam felizes, né? Que sejam felizes. Gente, obrigado pela entrevista de hoje, obrigado, Kiko, pelos comentários, nossos queridos leitores que nos acompanharam aqui. Pessoal, não esqueçam, por favor, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para você receber todas as notificações. A gente precisa da contribuição de vocês, do like, de vocês, do compartilhamento para a gente continuar trazendo entrevistas aqui. Lola, obrigado pela entrevista. Vamos manter contato para a gente fazer mais vezes, tá? Tá bom, de nada, gente. Foi um prazer. Até mais. Obrigado, Lola. Foi uma honra te receber aqui no DCM, viu? Obrigada. Tchau. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.